Seja bem-vindo a mais um vídeo Olha quem voltou Terceiro episódio Diário do Informando Deixa eu colocar meu cinto aqui Que loucura Então, bora lá BORA, que empolgante Hoje É a segunda parte das fotos Vão ser as fotos externas No campo Vai ser uma foto no campo Que eu não sei como é que vai Bora começar direito esse negócio Seja bem-vindo a meu Seja bem-vindo a mais um vídeo Pra quem não me conhece Eu sou o Caio E agora É o terceiro episódio Do Diário do Informando Dia 29, um mês depois praticamente As fotos Que tava marcada pra outro dia Que eu não tô lembrado Foi cancelada Tava chovendo Aí Resolveram cancelar, né? Aí agora Graças a Deus De boa Um solzão Lindo pra cacete Olha Tô atrasado Porque as fotos Tem que ser no pôr do sol Apesar de tá sol Aracaju Fica sol 24 horas por dia Já tá Chegando no horário E vai demorar um pouquinho E vai demorar um pouquinho ainda Que viagem é essa, véi? Mas é isso Viu? Sim Deixa eu conversar um pouquinho mais com você aí Do outro lado da minha E o da essa, meu irmão É o seguinte A gente tá no processo De formação Formatura, né? A gente tá acabando O semestre O período O curso E aí a gente tá fazendo Toda a parte Que precisa fazer antes Fotografias Internas, externas Jaleco, jaleco Não sei o que Foto individual pro convite E hoje É a segunda parte Se você não viu o vídeo Anterior Corre lá Eu vou deixar aqui no finalzinho O link, não sei A gente vê aí como a gente faz Viu? Mas Sim Mas o local vai ser no Chica Chaves Bairro Industrial de Aracaju Beleza? E bora ver Pra eu chegar lá Eu trago mais notícias Aguardem Valeu Ei, agora Na moral Cê liga O sol é lindo demais aí Na moral Olha isso Opa Só pra Enrolar mais um pouquinho Enquanto eu não chego lá Bicho piruleta Que delícia Não sei o que é que eu vou fazer Bola de campo Como que eu vou dar Já cheguei aqui Viu? O lugar é top Meu amigo Topzeira Já tá atrasado Bora começar as fotos logo Que só tá faltando a gente Mas olha Liga no naipe do lugar Eu aprendi aqui sein Boa de Ans Eu aprendi ao meu amor Deu Não sei o que eu falta Eu me deixo Olha aqui pro vídeo Se inscreva aqui embaixo no canal E dá aquela dúvida É o blog, é Me siga no Instagram, viu? É a melhor, é a melhor É o blog Eu sei, eu sigo Eu só quero sair no YouTube Tem que divulgar, viu? Tem que divulgar É do blog Que parra Vai pra sacana Rapaz Que fique bom, viu? Esse negócio aí Porque foi coisa rápida Chegou em cima da hora já Pra resolver esse negócio Mas Já acabou aqui Foi rapidão Só uma foto do grupo mesmo Pro convite Tô segurando o flash do celular aqui Pra ter uma luz Porque o caso é grave Já escureceu, amigo O sol já se Já foi-se embora Olha o rostão aqui também E aí E aí foi isso Já acabou aqui Tá tendo um briga aqui já Essa sala briga pra cacete Todo mundo briga Todo mundo briga nesse negócio Mas é isso Valeu Espero ter gostado do vídeo Se inscreva Até a próxima Desgraça Misericórdia Todo mundo que apareceu Eu quero divulgação, viu? Pode divulgar o vídeo no Instagram Que eu tô esperando Eu não quero Viu? Quem apareceu Ei, cai Não sei o que Na moral Viu? Dá uma divulgação No naruta Beleza? Ih, tá com seu